Entrevista. Olá, estamos iniciando mais um Leu Vê Entrevista. Trazemos hoje pra essa edição o engenheiro civil Rogério Spiller, porque nesta quinta-feira a cidade traz aí o projeto O Futuro da Minha Cidade, que vai debater efetivamente que rumos Bento Gonçalves pretende tomar daqui para a frente, né? Nesses anos dois mil e vinte e em diante. Rogério Spiller, coordenador do evento, muito bem-vindo ao grupo RS Com. Muito obrigado, Gerson, um abraço pra ti, um abraço também pro Rogério. Estamos aqui sim pra fazer uma promoção, nesse momento, uma promoção do desse evento, o evento O Futuro da Minha Cidade. Esse evento, ele se origina num projeto realizado há muitos anos atrás na cidade de Maringá, no estado do Paraná, em que certas práticas foram adotadas e deram um resultado extremamente interessante naquela mistura em interessante entre o meio público com o meio privado. Porque as coisas têm que andar juntas, né? Exatamente. Cada um tem uma expertise e uma vivência na sua área e cada um pode colaborar com o outro, não apenas em explicações, mas também para fazer que as coisas andem de verdade. Então, pela ordem, o projeto acontece nessa quinta-feira, recepção a partir de 18 horas no Centro da Indústria e Comércio Novo, Centro Empresarial, Bento Gonçalves, é isso? Perfeitamente, a partir das 18 horas no Centro Empresarial, mas como todo mundo conhece mais como a sede do SIC, mas outras entidades como a própria Ascom, a qual represento, também tem a sede lá. A partir das 18 horas serão recebidos com um coffee, na sequência então haverá duas palestras, o evento é uma apresentação, apenas a apresentação do projeto. Não estamos assinando que o projeto sairá na cidade, nós temos também um grande apreço, um grande respeito com todo o trabalho que foi feito pelo Viva Bento já e que deve, que será colocado novamente na tela. Um dos palestrantes é ex-prefeito de Maringá? Perfeito, Silvio Barros é o momento maior do evento, né? E ele vai falar sobre as expertise, sobre as experiências de lá, para a gente aqui poder avaliar e ver o que a gente filtra disso, para saber se a gente pode implantar aqui coisa similar. Obviamente que se ele vem nos trazer esse case é porque o case lá deu certo, a coisa funcionou. Tem também uma jornalista especializada nesses assuntos, né? De desenvolvimento urbano, tal e coisa. Que tipo de de ação, vocês já sabem como é que isso andou? Quer dizer, tem que haver essa comungação de ideias entre o poder público que regula e a iniciativa privada que efetivamente faz a cidade evoluir, né? É, assim, o projeto tem um certo quê de receitinha de bolo, mas baseado nessa experiência de Maringá. Muitas outras cidades também adotaram e fizeram suas personalizações. Tanto que o projeto vai citar, por exemplo, que foi criado um conselho municipal chamado CODEM, né? Esse conselho, o M significa Maringá, então prova que o exemplo é um exemplo específico. Mas tem sim uma metodologia que ela pode ser muito bem copiada, como pode ser lida e trazida para a realidade local, que é efetivamente o maior objetivo, né? Nós estamos numa etapa, num processo final aí de plano diretor. Isso não vem uma ideia de encontro a outra? Na realidade são duas análises que se faz frente a essa questão. Primeiramente, o plano diretor, ele vem já sendo visto e entidades organizadas como a própria Ascom já fizeram toda a sua análise, já fizeram há mais de dois anos e já tem parecer próprio, né? As entidades de forma isolada deveriam fazer o mesmo. Essa seria uma situação. A segunda situação é que o projeto Futuro Minha Cidade não se restringe ao plano diretor. O plano diretor é uma das ferramentas poderosas, sim, poderosas, sim. O que a gente fez para o plano diretor local, audiências públicas, conversas, não foge muito a realidade que o Futuro Minha Cidade iria propor, só ele existiria, vamos dizer assim, um guarda-chuva maior em que as pessoas poderiam se colocar de maneira já interna antes, mas eu entendo que o processo do plano diretor, e digo o plano diretor antigo também, ouviu muito a comunidade, fez muita pesquisa de campo, em que pese posições terem suas, como diria eu, posições terem suas opiniões particulares ou setoriais, a evolução do todo é muito semelhante ao que o projeto Futuro Minha Cidade vai propor. Pois é, temas, por exemplo, mobilidade urbana deve ser um dos temas, lixo, as questões que o urbanismo impõe, o crescimento da cidade impõe. A ideia, se a gente olhar o que foi o Viva Bento, ela amplia o Viva Bento, não é muito diferente, amplia. O Viva Bento teve uma característica mais do pessoal do comércio, mas tinha também de outras modalidades, sim. E aí o que faz agora, não deixa de atender esses e ainda agrega outros, como o setor de produção e construção, no caso o plano diretor, como eu estava citando, e também áreas industriais, essa visão do todo, trafegabilidade, como sai, onde pode ter ainda, é olhar o todo, o lixo, como todo. Então, por isso que ele tem que ser multissetorial e até comunitário, porque todo mundo tem chance de vir falar. Essa era a pergunta, quem está convidado a participar nessa quinta-feira? Todo e qualquer pessoa que se considere um cidadão Bento Gonçalves. Não precisa pagar nada, está sendo convidado a que se leve um quilo de alimento, é isso? Eu já vou falar exatamente disso. A gente entende que toda pessoa que se considera cidadão e quer colaborar, a ideia é formar apaixonados por Bento Gonçalves, a pessoas que eu sou apaixonado por Bento Gonçalves, quero lutar pelo futuro da cidade que eu quero morar. Para os teus filhos, inclusive, também. Então, ela é aberta, sim, não precisa ser sociedade civil organizada, em que pese a sociedade civil organizada, fica mais fácil de transitar, e associações de bairro é um meio de tu também seres organizado. E a entrada, sim, é franca, é gratuita, a gente está fazendo, aproveitando o momento, fazendo uma campanha, e não uma obrigação, para que se leve um quilo de alimento não perecível, para a gente poder ajudar entidades, é uma iniciativa da Ascom, para poder ajudar as entidades. Forma de inscrição, antes que tu me pergunte, tá? Tanto pode ser, pode só ligar lá para Ascom, cujo telefone é 34545734, ou para ser um processo mais ágil, pelo e-mail ascom, arroba ascomvinhedos.com.br, que faça a inscrição, porque inscrição significa organização de evento, né? Repete o telefone, por favor. 34545734. E-mail? Ascom, arroba ascomvinhedos.com.br. Muito bem, nós conversamos aqui no Leu Vem Entrevista com o engenheiro civil Rogério Spiller, ele que é membro da Ascom e coordenador do evento O Futuro da Minha Cidade. Nessa quinta-feira, 18 horas, no Centro Empresarial Bento Gonçalves, quem quiser ir se inscreve, e não tem ingresso, mas se quiser levar aí um quilo de alimento não perecível, o pessoal gosta. Muito obrigado, Rogério. Eu agradeço a oportunidade e agradeço o apoio de todos vocês aqui da Ascom. Até uma próxima. Até.